Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Para vocês terem uma ideia, companheiros e companheiras Nós aqui, a maioria que está aqui é da região metropolitana Não sentimos a seca Tem 24 municípios que estão com decreto de calamidade pública De emergência em função da seca 24 municípios E até agora, essas famílias não tiveram nenhum tipo de assistência Nem por parte do Estado, nem por parte do Governo Federal Nos últimos 30 anos, companheiros e companheiras Nos últimos 30 anos É a segunda maior seca que a região sul enfrenta Nos últimos 30 anos O que é que nós estamos pedindo? Então, companheiros e companheiras Quem plantou milho perdeu Quem plantou a soja perdeu Quem plantou o leite diminuiu E agora que começou a chover Que não choveu ainda o suficiente Nem para normalizar a água A região sul vai entrar no inverno E quem conhece sabe Que o inverno na região sul É o inverno rigoroso É o inverno prolongado E é aí que mora a nossa preocupação Então, o que é que nós estamos pedindo? Primeiro, alimentação para os animais Que o Estado libere milho Libere o milho que está no estoque da Conab Da César Para nós distribuir Para os assentados Para os pequenos agricultores Para todos aqueles 24 municípios Que sofreram com a estiagem Porque todos nós sabemos Que a estiagem Ela destrói Quando chove parece que normaliza E cai no esquecimento Então, nós estamos pedindo Que se libere milho Sorgo Enfim, o que tiver em estoque Para distribuir Para alimentação para os animais Também nós estamos pedindo Que se libere a cesta básica Para as famílias Então, que se libere alimento Para as famílias Tem alimento estocado na Conab Tem alimento E que se não tiver compra E distribui alimento Para as famílias Porque foi perdido Praticamente tudo O que foi plantado Nessa região Além de pôs artesiano Terminar obras Enfim, uma série De outras pautas Preferente a seca Na região sul Nós estamos aqui Numa mobilização Chegamos Seis horas da manhã Caravana de toda a região sul Estava A nossa volta A seca Que nos jundia No último período Nossos animais Não tem água para tomar Não tem comida para comer E as pessoas que moram Nesses municípios O poder público Não está dando sustentação Para o que falta Tipo, as pessoas Não tem nem água potável Para tomar Mas estamos exigindo Que o governo Estadual Cumpra com a nossa volta Que já foi colocada Várias vezes E não está sendo atendida Também queremos reivindicar A liberação dos nossos recursos Que está No plano camponeses E que já faz muito tempo Que está lá E nós nunca vimos recursos Então Nós não temos tempo Para ficar aqui Sem nós ser atendidos A nossa volta ser atendida Nós não vamos sair do local Vamos ficar aqui Fazendo a nossa mobilização pacífica E pedindo o apoio De toda a comunidade Que venham aqui E que queiram se juntar Nós e os outros movimentos Que nós não vamos desistir Essa é uma das nossas Principal faltas De reivindicação